O Hospital das Clínicas aqui de São Paulo muda o ambiente de exames e deixa a experiência muito mais leve para as crianças. Acompanhe com o Leonardo Martins. Ficar deitado imóvel dentro de um tubo branco, frio e barulhento por vários minutos. A situação assustadora é comum entre quem passa por uma ressonância magnética, um exame cada vez mais rotineiro, mas muitas vezes traumático. Imagine então como deve ser para uma criança. Foi pensando nisso que os médicos do Hospital das Clínicas da USP decidiram transformar a experiência para os pequenos. A coordenadora médica e radiologista do Instituto da Criança e do Adolescente, Lisa Suzuki, diz que a ideia foi criar um ambiente que lembre uma viagem de submarino ao fundo do mar. Então antes era uma coisa tudo branca, sabe? Bem de hospital mesmo. Não tinha o máximo que era a cortina por diferente. E aí agora ficou totalmente com esses desenhos, com esse motivo do mar. Essa é uma linha que tem sido desenvolvida, principalmente começou lá nos Estados Unidos, na Europa, de tornar os exames menos invasivos e menos traumatizantes. Desde a sala de espera até o local do exame, as paredes brancas cobertas de azul viraram o oceano. No chão, adesivos de caranguejos e estrelas do mar. Tudo isso foi possível depois de uma parceria do Instituto com a fabricante do equipamento. Segundo a biomédica Paula Escatena, a vontade de tornar a experiência lúdica cresceu ainda mais com a pandemia. Já era uma demanda que a gente tinha, mas acho que a pandemia só deu mais ênfase nesse problema, nessa questão. Às vezes a gente vê, eles já têm uma doença ou já têm alguma questão para tratar e já não podem também ter contato com outras crianças. É uma maneira de dar um pouquinho, assim, né? A mais de alegria. Lisa Suzuki diz ainda que a revitalização do ambiente é um respiro de alegria para as crianças. Depois do Covid, a gente está tendo todo esse problema e aí é uma coisa boa. Agora as pessoas estão retornando, começando a fazer os exames e aí eles deparam, então, assim, com esse cenário mais alegre. Eu acho que isso é uma coisa muito positiva, né? Então, isso me deixa muito feliz. Acho que as crianças também, os pais também. Eu acho que as crianças também.